E aí meu povo, estamos com mais um vídeo pessoal e dessa vez aqui pra mais um vídeo de Minecraft Pocket Edition aqui pro canal E galera, dessa vez aqui eu vou estar mostrando pra vocês o mod que adiciona portais aqui no jogo E galera, é um mod muito legal mesmo, eu acho que vocês vão gostar dele pra caramba, beleza? Então pessoal, pra esse vídeo aqui eu já quero pedir a ajuda de vocês Bora todo mundo deixar aquele joinha aqui embaixo no vídeo agora se você ainda não deixou E também se inscrever aqui no canal se você ainda não está inscrito Pra você poder acompanhar todos os próximos vídeos aqui do canal, beleza? Então bora, chega de enrolação que eu vou mostrar agora pra vocês o que esse mod faz E vocês vão ver como que é legal mexer com portais, beleza? Então vamos lá galera Bom pessoal, então estamos aqui com vários itens aqui na minha mão E olha aqui que eu vou mostrar pra vocês o tanto de coisa que esse mod adiciona, galera Vocês estão vendo aqui embaixo a parte desse livrinho aqui que eu estou colocando a mão agora Então cara, todas essas coisas aqui pra baixo dele são adicionadas por esse mod, né? Então cara, está muito completo, está muito legal mesmo esse mod Ele tem alguns probleminhas que eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco Mas ele está muito divertido, galera E ele também vai estar pra vocês baixarem aqui na descrição do vídeo, beleza? Então é só você descer aqui embaixo no vídeo e depois eu vou ensinar você como instalar ele, beleza? Então olha aqui galera, aqui tem várias coisas que ele adiciona Aqui a gente está com a portal gun na minha mão, né galera? Eu vou explicar aqui pra vocês como que funciona, né? Primeiro de tudo, cara, esse item aqui que eu estou segurando, olha o que ele faz Você escolhe aqui algum item que você quer pegar, né? No caso, sei lá, vamos escolher aqui por exemplo, sei lá, um bloco aqui qualquer Então pegamos esse bloco aqui, ó E vocês estão vendo que ele está bugado ali nessa textura, né? Mas se você apertar em drop, esse bloco vai cair, galera Aqui, vocês estão vendo? Tipo como se você controlasse esse bloco Então, cara, esse item aqui é basicamente pra você poder controlar os blocos e tal Então ele é bem divertido também, galera Ele funciona com qualquer tipo de bloco, se eu não me engano E até com animais, né? No caso, tem algum animal aqui perto, tem um porco aqui, ó Eu vou mostrar pra vocês o que você pode fazer com esse mod Deixa eu pegar aqui o porquinho Porquinho, isso vai ser de teste aqui, vem cá porquinho Preciso pegar você lá Você pega o porco e depois você aperta em drop aqui na direita Que você vai soltar ele, né? Então, cara, é muito fácil mesmo de mexer É só vocês ir fuçando aí que vocês vão conseguir mexer E se não me engano, todos os outros aqui fazem a mesma coisa, pessoal Então, cara, todos os outros portais aqui que estão na minha mão, né? Então deixa eu mostrar aqui pra vocês Deixa eu só soltar aqui esse bloco que tá na minha mão E olha aqui, galera Tem aqui também esse portal gun de ferro aqui também Que funciona do mesmo jeito aqui praticamente, cara Não tem nenhuma novidade não, galera Basicamente do mesmo jeito Mas esse aqui também é a mesma coisa de lava Mas o mais importante, o mais legal aqui pra mim É esse aqui, galera Esse aqui é o portal gun de ferro e pedra, né? Que basicamente funciona assim Pessoal, deixa eu mostrar pra vocês, ó A gente primeiro de tudo escolhe um lugar pra colocar o portal, né? Vamos colocar aqui o portal, então É... a textura dele tá meio bugada assim mesmo, né? Tem um trilho aqui, mas é assim mesmo, galera Não vai atrapalhar em nada E agora você escolhe um outro lugar pra você ter a transportar, né? No caso, galera, vamos colocar aqui nessa vila Sei lá, vamos colocar aqui nessa parede aqui, ó E beleza, colocamos aqui o portal na parede Então, galera, olha o que acontece Se você entrar nesse portal Você vai parar lá no outro que você colocou primeiro, cara Então, galera, é muito top mesmo esse mod Ele é bem útil pra você poder fazer esse tipo de coisa, né? E, galera, aqui agora é a gravity gun Que é a arma de gravidade aqui também Ela funciona do mesmo jeito, cara Tudo aqui é praticamente igual É só vocês irem testando aí Que vocês vão aprender a jogar É muito fácil, cara Você só pega o bloco e joga ele em outro lugar Mas, galera, aqui a gente tem uma coisa, cara Que é um mini robô muito louco, olha Você coloca ele no chão aqui Ele é um mini robôzinho E pra você poder fazer ele funcionar Você precisa pegar esse turret options aqui Que também tá lá naquela página que eu mostrei pra vocês E bater em cima dele Depois daqui você aperta em agressivo turret E olha o que vai acontecer, cara Ele vai ficar agressivo, cara Ele vai começar a tacar bola no você Olha que bichinho maluco, galera E pra você remover ele é muito fácil É só você bater de novo aqui E apertar em remover turret E pronto, agora ele foi deletado Então, galera, é basicamente isso aqui Que eu queria mostrar pra vocês Muito maneiro mesmo esse mod aqui dos portais Olha, você pode ficar brincando aqui Você entra aqui, ó Piu, você sai no outro Enfim, cara, é muito legal mesmo É bem útil aqui E eu espero que vocês tenham curtido também, pessoal Então, pra você instalar, cara É muito fácil É só você baixar o Block Launcher E o mod que vão estar aqui na descrição do vídeo E depois você instalar o Block Launcher Aí no seu celular Você abre ele E você vai ver que tem essa chavinha aqui em cima, né, pessoal? Então você aperta nessa chavinha Vem aqui em Manage Mod P.E. Scriptures E agora você vem aqui no maisinho aqui verde na sua direita, né? Depois que você apertar aqui Você vai em Local Storage aqui Na primeira coisa Depois em Download aqui Na pasta onde você baixou o seu mod, né? E aqui deve estar aqui embaixo O seu mod aqui, ó 297 Portal 2 Você aperta aqui em cima dele E pronto, galera Tá instalado o seu mod É só você voltar aqui no Minecraft E reiniciar seu jogo Que você vai poder jogar com ele, né? Então, cara, é muito legal mesmo Espero que vocês tenham curtido aqui mais esse vídeo do canal, pessoal Se vocês tiverem gostado, então Não se esqueçam de deixar o joinha aqui no vídeo E também de se inscrever no canal Se vocês ainda não estão inscritos, beleza? Então, galera, muito obrigado por tudo Até a próxima Valeu, falou e fui!